Então bora, né? Será que você não vai? Senta aqui, amor. Sente-se aqui. Cara, será que é desse daqui? Como eu desço o daqui? É pra ver os vídeos, é pra pra você ficar aí mesmo. Sai dessa cama, essa menina. Já tá cheio. Cheio o quê? Meu Deus, eu tenho que ser... Ai! O bicho vai me matar. Meu Deus, o negócio tá longe. O que é isso, Bruno? Eu tô aqui, meu irmão. O que eles estão fazendo aqui? Mal tanto de cara, velho Deus já me viu Ah, não Meu Deus Meu Deus Ah, já era Vou até morrer aqui Porque Pô, deu de ordem Isso não morre Estamos sendo eliminados Não dá nada de dano Eclipsy Eclipsy O que eles estão fazendo aqui? Se eu tiver que arrumar mais uma caixa Eclipsy 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 Longe de casa, longe da batalha. E por quê? Por um grande buraco. Mata tanto furtivo que não dá não. Vocês não tem nada melhor para fazer? Alguém pode dar uma olhada nesse cadáver? Um dos nossos morreu aqui. Que é furtivo, bebê. Vai matar o chefão furtivo, ó. Olhando. O chefão furtivo, só um golpes. Golpes Georgina, forte. Ai. A caverna, amor. Onde o Georgina? E mais cara? Tem dois. Tô cansado deste lugar. Opa! Ele me viu? Isso já foi um caldeirão. Mas a natureza invadiu. E agora o inimigo também. O que eu faço aqui? Vamos. Ele vai me ver, quer ver? Ok, chega de se esconder. Ataque aéreo, toma. Morreu igual a Georgina, nem viu. Acabou. Nossa, olha o tamanho desse caverna. Deve ter havido um desmoronamento dos grandes. E aí O cara vê na foto da mulher dele no Instagram. Quando eu tava conhecendo o Hernan, eu li perdoe a lagoa. É, põe roupa dele, você é zoeira. Não, eu tava brincando. Não sei. O morro, o suor, o acente. Aqui, a garota! Ah não, seu vagabundo, por que você gritou? Ah, tá indo lá, nossa porra. Ah, tá indo lá, nossa porra. Tchau, tchau. Não! Ah, separe-se para sacar os bancos! Ah! 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 Tem que usar essa flecha em tola, olha que o tem. Ah! 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 Agora sim. Eu fui vista. Estou vendo algo. Isso quebra tudo. O que mais quer quebrar? O que mais quer quebrar? O que mais quer quebrar? Agora eu acordei. Tomou água na cara. Espera aí. Eu já estou perdido. O que mais quer quebrar? 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 Acho que eu vim daqui. Nossa, andei com boa. O que mais quer quebrar? Não sei o que foi isso. Não sei o que mais quer quebrar. 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 Pronto. Mais máquinas que eu posso converter. O que foi que fez? Eu não sei o que mais quer quebrar. Eu não sei o que mais quer quebrar. Eu não sei o que mais quer quebrar. Planteir a escravagem. Acabe com ela. Ameaço ao vídeo... Não sei... Não sei... Não sei... Cuidado! Acho que guardavam máquinas aqui. Meu Deus! Vamos! Vamos! Estão sendo eliminados! Acabem com eles! Peguei esse aqui que já era. Estão sem espaço. Estão sem espaço. Que achado! Peguei o fogo então. Peguei o fogo. Envertei. Seguiu? Não posso defarmar isso. Por que não libera a saída, jovem? Não! Não! Não posso carregar muito peso. Eu não sei como sai. Não posso carregar muito peso. Mano, se eu tiver que voltar aqui pra achar uma saída, eu vou pirar. Encontra uma saída. Deixa eu olhar isso aqui, hein? Não posso carregar muito peso. Eu queria dominar aquele borrifante ali, mas não vai dar não. Brincadeira uma coisa dessa. Não é verdade, só pode ser por aqui. Perfeito. O que é aquilo? Ardilosos. Não. 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 Abertura 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 Pelo amor do sol Shhh Ah! 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 Meu Deus! Não dá! Ah! 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 Ok. Estão voltando. Ah! Que medo, mano. Por que eu não consigo converter isso? Ah! 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 O que é isso? 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 Um presente da sombra! O que é isso? 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 Está fechado, velho. Como? O foco mostra que tem um sinal verde. 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 O que é isso? Está ali em cima. Agora é só ficar longe deles. Uma pá de dano. 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 Já já vai sair, eu tô pegado. Olha, convertei o núcleo, olha de doido. Olha, olha de doido, olha de doido, olha de doido. Olha, olha de doido. Vamos lá, vamos lá! O que? Vamos lá! Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Eu não sei o que é a fraqueza desse vagabundo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Isso vai ser útil. Tchau. 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 Sem fazer barulho. Vou parar aqui e depois eu volto